Em solenidade realizada no porto do Cainágua, o prefeito Hildon Chaves e a secretária de saúde Eliana Pazzini e demais representantes da Anvisa, Agevisa e Semuza comemoraram a saída do período de surto de sarampo. Nós acabamos de declarar Porto Velho cidade livre do sarampo ao Tocni. Na verdade essa questão do sarampo é decorrente da vinda dos refugiados venezuelanos passam pelo estado de Roraima, por Manaus e vêm a Porto Velho. Manaus hoje vive uma epidemia de sarampo e que nós estamos revertendo aqui em Porto Velho. Nós estamos protegendo não só Porto Velho e Rondônia, mas o Brasil. Porto Velho hoje conta com 100% de vacinação das nossas crianças. Então Porto Velho hoje está livre, mas a responsabilidade de Porto Velho para com Rondônia e com o Brasil é enorme. E nós estamos fazendo o nosso trabalho, inclusive fomos matéria nacional, na imprensa nacional, pelo absoluto sucesso. Eu parabenizo toda a equipe da Semuza, da Secretaria de Saúde do Estado também, Vigilância Sanitária, enfim, a todos que direto ou indiretamente contribuíram para esse sucesso de prevenção de saúde pública. A secretária de saúde enfatizou que o empenho dos profissionais foi essencial para conseguir chegar a esse resultado. A nossa equipe é ótima, a equipe unida, a gente conseguiu, trabalhamos muito e a comunidade ajudou muito a população, sofreu muito nas filas, mas a gente conseguiu. Isso é legal, a gente devolver para a população nessa vitória. Vale ressaltar que para declarar o fim do surto do sarampo é necessário permanecer no mínimo 90 dias, sem registro de casos confirmados da doença. A chefe de imunização da Semuza conta que 100% das crianças de 1 e menores de 5 anos foram imunizadas. Para nós é uma honra fazer 100% de cobertura de uma forma homogênea, ou seja, em todos os grupos, a gente está muito feliz, falar de vacina é arrepiar, é gostar demais, para nós foi muito gratificante, essa 100% de cobertura no momento tão difícil que está o Brasil. A solenidade foi encerrada com um ato simbólico, onde os profissionais da saúde junto com o prefeito da cidade soltaram balões nas cores branco e vermelho, que simbolizam a campanha contra o sarampo.